Pessoal, as plantas medicinais apresentam inúmeras particularidades, inúmeras importâncias na criação animal. E aqui no nosso criatório, eu vou apresentar para vocês o nosso viveiro de muda. O viveiro de muda que eu venho cuidando, que eu venho trabalhando com ele cuidadosamente para que a gente possa ter a nossa farmácia, a nossa farmácia natural. A natureza é uma potência, como você sabe. Tudo você pode encontrar na natureza. Então, as plantas medicinais possuem benefício, e esses benefícios muitas vezes são desconhecidos pela população. Então, cada planta apresenta princípios ativos que podem ser muitas vezes iguais. E em muitos casos, o princípio ativo que tem em uma planta, pode não ter em outra. Então, conhecer esse princípio ativo, conhecer a finalidade e as funções de cada um desses princípios ativos, é interessante, exatamente porque você vai ter que saber as quantidades, a idade daquele animal, a dosagem, as condições de saúde daquele animal, a doença daquele animal e o sintoma que aquele animal está apresentando, o peso vivo daquele animal, para que você possa usar uma planta eficientemente. Hoje, na agricultura, um grande tema que é discutido, pessoal, é a resistência aos antibióticos, as bactérias, os micro-organismos, ganhando resistência aos antibióticos, aos medicamentos que estão disponíveis nas casas agropecuárias. Então, há muito tempo que eu venho utilizando e eu venho estudando o uso de planta medicinal na cura, na prevenção e na nutrição de nossas galinhas. E eu vou apresentar para vocês todas as plantas medicinais que a gente tem aqui, 41 plantas medicinais que eu estou apresentando para vocês, E cada uma delas, pessoal, apresenta uma particularidade. Muitas vezes, uma planta medicinal, ela tem princípios ativos iguais a uma outra planta, como eu falei para vocês, em concentrações diferentes. Então, eu tenho o boldo, a pimenta do reino, a gengibre, a citronela, que em alguns lugares é chamada de eucalipto, a folha santa, a folha da fortuna, a camomila, a oriza, muito utilizada hoje, é uma planta de muita importância na produção animal. Eu tenho o pariri, que em algumas regiões é chamada de grajiru, o mamão, a moreninha, o manjericão, ou a alfavaca, dependendo da sua região. O manjericão é uma planta muito importante hoje para problemas respiratórios, por exemplo. A insulina, eu tenho a planta de insulina, a babosa, a malva do reino, o mastruz, o aranto, a vinagreira ou o hibisco, dependendo da sua região. A moringa, a derramicina, um antibiótico muito importante que você usa aí na sua propriedade, que você compra nas casas agropecuárias, mas você pode plantar essa planta aí na sua propriedade. Então, o alecrim, um verdadeiro vernífico, eu vou falar futuramente, à medida que nossas aves forem precisando dessas plantas, eu vou falar de forma específica como se usa essas plantas na cura de doenças, na prevenção. O trevo, a romã, o vique, o aguardente, a planta aguardente, eu tenho aqui também. A caninha da índia, muito importante essa planta. A hortelã, a eva cideira, capim santo, o anador, a safrão, serralha, eva doce, a arueira, cebola branca, crista de galo, pimenta malagueta, algodão. Então, a folha de algodão é um verdadeiro anti-inflamatório natural. A banana, um vernífico natural. O cachorro pelado, a gente tem aqui também. O urumpum, é um anti-inflamatório. A vassourinha. Eu vou ensinar para você nos próximos vídeos como se usa cada uma dessas plantas com suas particularidades, com suas finalidades, com seus princípios ativos. O horário de ser fornecido para os animais, porque não é pouco o horário para que aquele medicamento seja eficiente. Então, tudo isso deve ser analisado para que você tenha resultado positivo. Eu apresento para vocês aqui as plantas, porque assim, o conhecimento deve ser compartilhado. Compartilhar um conhecimento bem detalhado. É por isso que eu busco informações nos livros, da área, em artigo científico, em trabalho de conclusão de curso, em teses e dissertações dos nossos pesquisadores hoje que estão trabalhando nessa área de fitoterapia, que com certeza vem ajudando a melhorar e aumentar o meu nível de conhecimento nessa área. É um interesse muito grande que eu tenho pela área de fitoterapia, exatamente por causa dessa situação que eu falei para vocês em relação às resistências bacterianas aos antibióticos e aos outros medicamentos encontrados aí nas nossas casas atropecuárias que eu já falei para vocês. Pessoal, a fitoterapia é a ciência que estuda o uso das plantas medicinais e seus componentes primários e secundários no tratamento de doença. Então, a fitoterapia foi responsável pela descoberta de inúmeras terapias, inúmeras práticas terapêuticas empregadas hoje na saúde pública. E atualmente, muitos pesquisadores vêm despertando interesse pela fitoterapia na produção de aves, exatamente por causa desses benefícios que as plantas medicinais trazem para os nossos animais. Porque muitos pesquisadores afirmam que as plantas medicinais têm grande potencial de utilização como aditivos nutricionais e terapêuticos. E veja a importância de conhecermos essas plantas. Pessoal, com a utilização dos princípios ativos que compõem a planta, O que que acontece? Seria possível minimizar ou mesmo eliminar o uso de produtos químicos, que eu falei para vocês, encontrado nas casas agropecuárias, e reduzir, consequentemente, o impacto dos resíduos desses produtos no meio ambiente e nos produtos de origem animal, como o ovo que a gente produz aqui na postura e a carne de galinha que a gente abate nossos hábitos para levar para os nossos clientes. Veja a importância de se usar plantas medicinais para curar e tratar, prevenir doenças no nosso plantel. Uma prática muito interessante que a gente faz aqui, eu até apresento em algum dos nossos vídeos aqui do canal, que é o uso da abóbora por semente para nossas aves. Pessoal, a semente da abóbora possui uma substância chamada curcubitacina, que é exatamente um princípio ativo que tem ação antielmítica, ou seja, é um vernífico natural. Pessoal, então você pode observar aí que eu não apresentei na sequência o nome da planta e apresentei a planta no vídeo. Mas assim, se você conheceu, se você conhece alguma planta, se você tem algum relato, alguma experiência que deu certo aí na sua propriedade sobre um medicamento natural que você utilizou, deixe o seu relato, deixe os seus comentários logo aí abaixo. Vamos compartilhar conhecimento. Nos próximos vídeos, à medida que nossas galinhas ir precisando do medicamento natural, eu vou deixar passo a passo no nosso vídeo. Eu vou apresentar a dosagem, eu vou apresentar o horário de fornecimento para nossas galinhas, como preparar o medicamento, a quantidade que vai ser fornecida, muitas outras informações que vão ser apresentadas aqui no nosso canal. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, compartilhe essas informações, assista os nossos outros vídeos, com certeza vai ser importante aí para o seu criatório. Pessoal, toque um sininho de notificação para que você receba os vídeos que serão publicados aqui, ok? Então, meu nome é Genilso Bezerra, zootecnista, e seja bem-vindo ao criatório Sertão Caipira. Muito obrigado e até o próximo vídeo.